Música Bom, você vai guiando aí por... Tá, basicamente a gente... Ah, só olhar os livros, pô, aqui ó A gente tem o... World of Domination Open Books O IF Open Books Open Books é um mod, né? Dominação do mundo, aí fala dos blocos Tem negócio do Tinkers Constructor Tá explicando... Tem máquinas também aqui? Não, tem não. É esse não Material 201 do Tinkers. Ah, Archivement Book Esse aqui ó. Bem-vindo ao Sky Factory 2 O mod pro Becordana. Tinha a mesma introdução Do outro, só que muda do 3 Pro 2 Usar setas pra mudar Tá, ele fala um pouco sobre Biomas, só falta eu cair. Enquanto você pega A madeira Com certeza isso vai acontecer Esse início Aqui ó, até lembra um pouco Agora... Sabe o que você tem que fazer a base Rapidão aí, senão a gente pode perder a Sapling, né? É Engraçado que na hora esse é dele, não me passou Muita confiança Coloca a madeira aí no inventário logo e faz a base Pelo amor de Deus Tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo Ai, perdeu o Eski Jesus, eu vou morrer Não vou morrer Calma As folhas estão caindo Eu não quero te apressar não, mas as folhas estão caindo Calma Sem pressão Pronto, já tem uma microbase aqui embaixo Ai, ela caiu Eu vi a Sapling caindo Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Como você é leto, cara Que loucura Tomara que dê outra Caiu onde? Caiu pra lá, ó Na edição do vídeo você vai ver Mas ela caiu pra lá Vamos ver, tomara que caia outra Cadê tu? Tô aqui em cima Dá pra quebrar ela? Já não, né? Não, espera Vai que... Acho que se você quebrar não gera semente Semente não, a muda Vai, parou? Ah, tá indo Ixi Nós vamos nós resetar de novo o jogo Tipo, nenhuma, cara Só uma saplingzinha Na verdade, uma já foi, né? Ela já caiu Eu vou lá embaixo pegar ela É a agulha no infinito Ao infinito E além Foi a pior imitação de Buzz Lightyear que eu já fiz na vida Você já tinha feito outra? Já Nada com o editor de áudio não resolva Ué, parou de quebrar Será que é porque você tenta lá em cima? Não sei Deixa eu sair pra ver E temos quatro vlogs Três Dois É Calma, a esperança é a última que morre Você não é brasileiro não, cara? Eu já tô... Aham, eu sou brasileiro Mas eu já tô abrindo aqui o... O console É Não, 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 não Ninguém viu isso, hein? Exagerado Não, é que eu fiz merda aqui Tu é vagabundo Tu é bandido Tu é um cara ordinário Moro? Castigo! Não quer ser honesto não E dar um reset no mundo Abriu a redactação no início? É, tá Eu ia só pegar um sapling Só que aí eu zoei o negócio tudo aqui Vamos lá então Vamos resetar aqui Tá, a minha não deu certo Agora vai você Tá, deixa eu começar então Ok Deixa eu ver Tá, take two Tá, deixa eu começar Agora você, vai lá Tá, o segredo é o seguinte Você quebra o primeiro Pronto Aí já faz a crafting table Que é pra ganhar tempo Tá, tá, não Aí os macetes Não vem assim, né Aí agora Quebra o segundo Terceiro Já faz a madeira aqui rapidinho Aí eu vou continuar quebrando Agora tem que ser rápido Ai Jesus Tá sumindo Ai Oh my god Tá sumindo muito rápido Ai Jesus Coloquei rápido Oh my god Ah Tá sumindo muito rápido Ai Meg Ai Jesus Ai Jesus Eu tô aqui olhando Se tá caindo alguma aqui em cima Ai, tô caindo, tô caindo Tô devagar Eita porra, tô vendo Tô um blocão agora Fica de olho aí Ai Não vai faltar esse aqui Que eu coloquei errado Fica olhando aí Ver se não vai cair em um lugar errado Ai, acabou Pega, pega, pega Tá sumindo tudo Nenhuma sapling até agora Caralho, atrás de você Atrás de você Quando ela pulou Eu falei Caraca, ela caiu no buraco Que você deixou Caramba Parece que ela mira O lugar que tem menos É onde ela vai bater Tá, você pode Eu peguei outra aqui Mais uma sapling? Aham Ah, tá Quando cai no limbo Cai só uma, né Quando a gente consegue fazer aqui embaixo Cai duas Porque quando a gente já plantou uma Cai outra Vai, cresce Cresça, minha filha Cresça Ai, 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 ai Socorro Quebra as folhas Não dá Quebra as folhas, cara Pronto Ah, ai, 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 ai Assim você me mata Foi mal Três corações que eu fiquei Tá fazendo meio bloco Que aí rende mais Tô Em geral É melhor você colocar o meio bloco embaixo Porque não spawna o bicho Mas fica tão feio É, mas o início pode ser em cima mesmo Que a gente não cai Como ficou embaixo Como que ele foi ali pra baixo Eu não sei Olha lá, ele bota ele em cima E ele vai pra baixo É estranho, né? Eita Onde caiu a sapling? Olha lá Eu vi Na beiradinha do negócio Cafada Aí a madeira que você pegou aí Você completa o resto que faltou E a próxima árvore A gente já começa a fazer as coisas Onde que faltou? Aqui? Ou nas pontas? É, não Ficou quadradinho certinho? Tá, tá quadradinho Acho, deixa eu ver Tá, show Três Não, aqui tem quatro Tá três aqui Só que eu tenho só três slabs Será que esse aqui faz? Hum? Eita, porra Tá tendo jogo de alguma coisa? Não Que eu sei Ah Não deve ter, né? Tipo se esse aqui faz Ah, ele faz Olha Ele faz tesoura de madeira Isso é bem útil A tesoura Ela pega o bloco inteiro, né? Aham Isso é bem útil Ah, mas por quê? Porque a gente tem que fazer Terra Você pegou uma sapling aí? Ah, eu tô com uma aqui no inventário Tá Ah, mas a terra não faz Não é com a sapling? Com a sapling Mas eu acho que com o A folha dá A folha dá Também Tá pedindo pra usar A croc A croc é aquele cajado, né? Nas folhas Pra conseguir sapling Ah, tá vendo? É melhor fazer o cajado Pra quebrar as folhas É, não É melhor fazer essa tesoura Que você fez aí, ó Já é Então, mas a tesoura Ela me dá o bloco de negócio Deixa eu ver se vai aqui, ó Ah, você já fez aqui a Né, mas o sapling demora muito Pra poder encher Você precisa de 10 saplings E, tipo, cai dois Por causa da Como é que faz mesmo com o barril? É um barril, né? O barril é O barril é Três de lado E um pequeno embaixo Ok Eu quero testar minha teoria De que a folha também Dá pra colocar no barril Não, então Essa terra que eu fiz aí Foi a folha Ah, olha, tá vendo? É, a folha é bem melhor Que a sept Eu acho que a folha rende mais É De fazer mais uns três desses Aí pra fazer a tesoura De pedra De madeira É o mesmo esquema Da tesoura de ferro E como é que é Fazer a tesoura? Você coloca um bloco É na diagonal Dois blocos na diagonal Precisa nem de Crafting Table Pra fazer Como isso é uma tesoura Na cabeça de quem fez o jogo? Uma tesoura É uma ferramenta de corte Que nós usamos Pra cortar grama Brócolis Tears As folhas Ou pra matar O coleguinha da prisão Pra fazer uma tesoura Precisamos de duas chapas De aço Idênticas Feitas em uma máquina Que faz chapas De aço Idênticas Quando colocamos Um aeroingote Para queimar Tesouras não são feitas De blocos de madeira Na vida real Apenas no Sky Factory Há nossa fábrica no céu Porque Ela fica no céu E no céu pode tudo Então, né? Ah, cai o sep Sim, ó Cai o sep? Caiu, só não caiu O velme Ah, o verme Tem um verme Precisa fazer o cajado Caraca, a tesoura também Vai embora No piscar de óleo, né? Ah, mas é de madeira, né? Não é tesoura de ferro Pô, essa árvore aqui É um pé no saco Ela vai foder Caraca, olha só Eu tava três horas Jogando essa merda Mais cedo E catando sep Fazendo areia Só com sep Então, mas Eu descobri por acaso A tesoura de madeira Na verdade Não foi nem de madeira Que eu descobri Foi de pedra Que eu coloquei duas cabestones Na crafting table Na diagonal Aí deu um negócio do lado Eu falei Opa, peraí, o que é isso? Era uma tesoura Vou fazer outra tesoura Tá Vamos fazer uma escada Pra coisas assim Pronto, agora tem tesoura Quer tesoura? Eu vou Não, eu vou fazer Uma paradinha aqui pro lado Deixa eu já colocar uma muda aqui Deixa eu ir completando isso aqui Porque essa árvore Vai dar dor de cabeça Eu nunca comecei esse jogo Tão rápido Esse jeito Ficar peneirando terra Agora o resto da vida Prática leva a perfeição Tá caindo muito sapling embaixo Até agora não Tá caindo muito a folha Folha tá caindo pra caramba Ah, monstro também Não spawn em cima de sapling não De sapling? É, de sapling não De folha Folha de árvore Mas pra fazer folha Tem que ter um bloco de madeira Desse aqui, ó A madeira bruta Ela desmancha, né? Aham Devia ter feito machado Aham Plantou outra árvore já? Peraí Já, tem duas aqui embaixo Já tem duas plantadas A próxima árvore pequena Que sai então A gente pega ela com a Com o cajadinho Que eu esqueci o nome dele Croc É cajado em inglês Cara, eu nunca fiz a base Tão rápido Pois é Eu quero saber Como é que a gente vai fazer Um mob spawn Se a gente fazer mob spawn A gente precisa de água Ah, é pra você chover, né? Ah, foi Não necessariamente Tem como fazer com 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 mudas Água? Com mudas? Aham Como? Falando nisso Que bioma é esse? Vamos ver Floresta Planície Planície Ali é Ali na planta é floresta Aqui é planície Chove em planície Floresta chove, né? Chove O floresta era o outro Que a gente tava Que não deu certo Não sei Esse aqui Deixa eu ver Vê as beiradas aí River Planície River é o que mesmo? River? É rios? É, é Mas eu acho que tem outro nome No português Outra tradução Pelo menos no Minecraft Cara, é só um pedacinho Aqui no meio Que é river O restante é planície Tem lógica? Tem o barril Tá, tem aquele Aquele de Cera, cerâmica É, o pra decompor É o? É, o que decompor em coisas Esse aqui, ó Ou aqui É o crucible Crucible Eu preciso de madeira bruta Eu tenho madeira bruta Comigo, deixa eu ver Deixa eu fazer aqui Crafting table Aí coloca de novo A crafting table Ai, ai carai Ai, carai Quase Quase Ah, você riu de mim? É a vingança da árvore É, seu Vingativo Cadê você? Tô aqui do lado de cá Tô arrumando as coisas Vem aqui no cantinho Deixa eu te mostrar Aqui, ó Coloquei uma crafting table aqui Tá vendo? Aham Vai É, peraí Fazer uma slab primeiro Que eu não tenho mais Aí faz esse aqui Ih, falta um Tem madeira aí? Aí Aí faz esse bicho aqui, tá vendo? Aí pega ele aí Coloca em qualquer lugar Ah Coloca aqui, ó De preferência Um lugar onde possa chover Oi? De preferência Um lugar onde possa chover Tão aqui, bem na parte Tá, mas olha aqui, ó Não tá chovendo, né? Então a gente coloca uma folha Ih, não dá não Acho que tem que ser muda Vê se a muda vai Ah Ah, a muda foi, tá vendo? Tá virando água Olha Aí tem que ser muda Mais? É, tem que encher ele Já deu Agora deixa Porque vai virar água Aí, deixa eu fazer o cajado aqui Pra gente Ver se a gente consegue ver Olha, essa da água eu não sabia Mas tem que botar mais Porque tá acabando ali Tem Tem Toma um cajado pra você Nossa, quanto Quanto bagulhinho Tem madeira aí? Tem Tá faltando Caiu algum verme não, né? Caiu Vamos fazer ele aqui, ó A árvore vai ser mais separada Pra ela não grudar nas outras Já botei o verme aqui na árvore Ah, tu queria ver o verme? Não, não Eu já conheço o verme Já somos íntimos Foi o indireto? Não Pior que não foi Ai, ai